Gente, a receita de hoje tá espetacular, é um arroz doce super cremoso, feito com bastante paçoquinha, então ele tá uma gostosura, ele tem uma textura maravilhosa, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Eu tenho certeza porque eu não tô conseguindo parar de comer esse arroz doce que eu fiz. Ele tá muito gostoso, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar mesmo, de verdade, tá? Mas antes de ir pra nossa receita, já te convido a se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. O canal tá crescendo bastante e é graças a vocês que estão se inscrevendo, eu consigo trazer cada vez mais receitas fáceis, simples, gostosas e descomplicadas como essa. Também peço pra você deixar o like se você gostar desse vídeo, também compartilhar ele com todo mundo no WhatsApp, em todos os grupos, né? Que agora tá na época de festa junina, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar, tá bom? Então chega de falar e vamos pra receita. Então pra começar aqui nessa receita, a gente vai pegar uma panela e a gente vai colocar nela duas xícaras de leite, tá? No total, a gente vai usar três xícaras de leite, mais uma eu vou reservar pra finalização. Então aqui a gente coloca duas xícaras de leite, a gente vem e coloca também duas xícaras de chá de água e uma xícara de chá de arroz. Lembrando, tá gente, que a minha xícara tem 240 ml e todos os ingredientes estão anotados na descrição do vídeo pra vocês. Agora aqui não tem muito segredo não, gente, é deixar ferver e deixar o arroz cozinhar, tá? Quando o arroz estiver bem cozidinho, a gente continua com os próximos passos. Demora mais ou menos aí uns 12 a 15 minutos, tá bom? Depende da potência aí do seu fogo. Aqui a gente vai mexendo e fica de olho, tá, pro leite não ferver e não derramar tudo, senão vai fazer uma sujeira, gente, que vai ser difícil tirar. Olha, o arroz cozinhou já, gente, ó. Ele fica nesse ponto, bem cozidinho, já provei. Sobra água mesmo, tá, que a gente quer, porque é ela que vai trazer essa cremosidade. Aí a gente vem abaixo o fogo, deixando o fogo bem baixinho e a gente vai terminar aqui de acrescentar os outros ingredientes. Aqui tem aquela uma xícara de leite que eu pedi pra gente reservar. Eu vou colocar aqui uma colher de sopa de amido de milho. Aí a gente mistura aqui bem pra dissolver o amido aqui no leite, no leite frio, pra gente poder acrescentar ali na nossa receita. Tá, mistura bem, senão ele vai empelotar se você colocar ele ali direto no leite quente. Aí aqui rapidinho a gente dissolveu e a gente acrescenta aqui na nossa panela. A gente vai acrescentar aqui também uma caixinha de leite condensado. Aí agora a gente vai acrescentar aqui as paçocas. Eu tô com oito rolinhas dessas... Rolinhas? Rolinhas? Eu tô com oito rolhas, né, de paçoca. Mas você pode pôr quantas você quiser, tá? Depende muito do gosto que você quer de paçoca. Eu recomendo você ir colocando e você vai provando se ainda tá precisando mais, né? Então coloca sempre um pouquinho menos pra não ficar tão enjoativo. Aí você prova. Acho que precisa mais um pouquinho, coloca mais uma. E aí você vai indo assim até chegar no gosto que você quer. Aí a gente esfarela elas e vai adicionando aqui no nosso preparo. Aí agora a gente mistura tudo e deixa cozinhar por uns cinco minutinhos no fogo baixo até engrossar, tá? Até o amido funcionar aqui, né? Ativar o amido de milho que a gente colocou e engrossar o nosso arroz doce. Gente, ferveu aqui assim, ó. Tá ótimo já. Aí se desliga o fogo e a gente deixa ele amornar por cinco minutinhos pra ficar mais cremoso, tá? Enquanto o nosso arroz doce tá aqui amornando, me conta aí que outro tipo de receita junina você quer ver por aqui. Você quer ver outro arroz doce? Não quero mais ver arroz doce, quero ver outra receita, quero ver outra receita com paçoca. Deixa um comentário aí pra mim que eu vou olhar o que vocês estão falando e vou trazer pra vocês, tá bom? Olha a cremosidade que fica esse arroz doce, gente. Ele fica muito gostoso, fica muito cremoso e eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. E na hora de servir você pode colocar um pouquinho mais de paçoca por cima pra decorar e trazer um pouquinho mais de sabor, né? Não que falte sabor, porque isso aqui tá uma gostosura, gente, que vocês não têm noção. Tá muito gostoso. Tá muito bom, gente, tá quentinho ainda, tá bem quentinho. É muito delicioso, mas também fica muito gostoso o frio. Eu, particularmente, prefiro frio, mas ele quentinho também, gente, é uma delícia. O gostinho de paçoca tá muito bom. Espero que você tenha gostado da receita. Se gostou, não esquece de deixar aquele like que ajuda muito o canal a crescer. Compartilha aí com todo mundo essa receita que tá muito gostosa. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!